Cara, hoje eu vou jogar sem responsabilidade. Olha lá, já entrou o mutado. É sempre assim, velho. Estava tudo indo bem. Aí entra um cara lá com o... Cara, o cara complete mutado é muito perigoso. É, o cara complete mutado. É sempre... Cara, a GC, ela tem o dom, tá ligado? Ela tem o dom para umas coisas que não dá para entender, velho. Porque eu acho que ele é tão, tão tóxico que fica bonito de jogar lobby. Só o complete, só o complete, só o complete. É, então é. Aqui eu vou com toda a fé, velho. Boa, boa. É só um aqui, só para ver se. Não, beleza. Arrita na árvore, 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 árvore. Vou jogar a banana já. Tem um bom. Aí, na smoke. Costas, costas. Que susto, velho. Lindo backup, galera. Deu no coração. Eu quero, valeu. Vai, se rasga bem, rasga bem, rasga bem. Em quatro rounds, se você tiver prestando atenção, quanta scale errada o BT já deu, tá ligado? Vamos travar o meio, depois a gente volta bom. Quanta prestando atenção, quanta scale errada o BT já deu, velho. Tá na smoke, entraram o ar. Tem capa, capa e meio. Fica ali, ó. Fica ali, ó. Entrou meio, entrou meio. Já tá no nip. Só um ou dois? Um só, não sei. Morreu. Não sei o que aconteceu. Eu olho tua esquerda, pega assim. Só sei o que aconteceu, velho. Cravado aqui. Piscina ainda. Morreu, piscina. Dá pra recortar. Que recortar? Que isso? Tá com imã? WP na tripla aí. Que isso? Que H.S, hein, pai? O que que tu fez? Não parece o mesmo jogador de dias atrás, não, velho. Eu votei a minha sense de sempre, meu mousepad de sempre. Aí, ó. Era isso, velho. Eu adoro... Ah, já comprou. Pode fazer, pode fazer. Não tem nada. É B, tá? É B, é B, é B. Pode tirar, pode tirar. Os caras podem voltar agora. Os caras sabem que é stack. Vou conseguir. Mais um Ciro. Tem um carro. Então não é... Ah, tava aqui o carão. Ficou aqui, Beto. Vamos girar. Calma aí, você é pra B e clear, velho. Não, John, John. Pode parar, B. Eu tô com você. 3, B, 3, 4, 4, 1. B e clear. Nada é B, rapaziada. Tem mais, 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 mais. Chegando. Porra, não foi um spray isso, cara? Não foi um spray? Vocês queriam mais spray que isso? Não, tá com medo. Mas, porra, velho. Com a hora que a gente abriu pro meio, apareceu 3 caras ao mesmo tempo. Eu precisei fechar o ângulo pra atirar em um cara de cada vez. Não foi isso, ó? Tá vendo o corpinho dos caras ali, ó? Tem AK aqui. Eu tive que atirar em um cara de cada vez ali, velho. Ah, agora tá longe. Ó, aqui eu vou amarrar o cadarço, ó. Aqui, ó. Aí alguém vai passar. Eu vou bangar que eu tô de AK. Se estreita de AK. Só vai, só vai. Não precisa bang, não já tem. Vai, banga, Ciro. Agora. Pula. Crapa, calaças! Crapa, calaças! Crapa, calaças! Valeu, valeu. Ali não tinha... Forçou ou é? O Gal forçou. Eu não vou pagar pelo erro de ninguém, velho. Ó, vai, deixa eu falar aí. Deixa eu passar aqui, ó. Se liga. O Gal, faz o campo lá, Ciro. Faz o MF ali, o... Quer dizer, domina B, Ciro. Quer bang pra abrir tapete, alguma coisa assim? Beleza, B é nossa. Só volta aí, deixa o Ciro aí. Ciro, não morre, tá? Eu vou voltar. Agora a gente vai dominar meio, tá? Cheguei Gal, cheguei PH. Fica perguntando muitas vezes não, galera. Só presta atenção no jogo. Ah, Ciro. Onde tu tá? Tá, véi. Eu bango... Eu bango o mancha pra vocês abrirem quando eu... Pera, relaxa, velho. Relaxa. Tá, em cima do campanário. Ah, em cima do campanário. Quer fazer aquela que a gente quase ganhou do tapete? Pô, não. Eu quero fazer uma que eu fale e a galera segue. O Gal pediu pra ir campo, não foi. Tu falei pra recuar, não morrer, você morreu dentro da piscina. Não viaja não, garotinho. Eu tava no campanário, dominei o campanário. Ah, não ficou... Ué. BTT. Um meio. Um meio. Valeu, valeu, valeu. Valeu, 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 velho. Eu tava dobrado, puxei menos 28, velho. Foi pouco, viu? Tinha que ter perdido mais, velho. Pô, não tem nem dois dias. Eu perdi 48 com você, velho. Pera aí, velho. Tá vendo, velho? Eu continuo te chamando pra jogar, velho. Mas deve ser o contrário, né? Porque eu tô perdendo muito contigo. Mas, ué, você que tá dizendo que quem faz é menos 52? 48. Então. Não pode ser uma votação, não, da gente escolher quem cria? Porque, assim... Já chamei, já chamei. Humilde, humilde. Não, não, não. Não de reforço, é de quem cria, assim. Porque eu sinto muito mais confiança do qual cria, sabe? Ele sabe olhar a lobby. Pô, mas esse lobby aqui dava pra ganhar, velho. Dava, velho. Dava pra ganhar. Eu não quero botar a culpa em ninguém, mas... Faltou o capitão aí, velho. É, velho. Eu não consigo ser capitão, não, velho. A galera não segue, velho. Não, é aquilo. BT, eu falo assim, ó. No meio do TR, eu falo, pô, se precisar, eu sei qualquer smoke, tá? Aí você fala, beleza. Aí você não pede uma smokada, uma irrigação e uma biblioteca. Você não pede uma smokada em nenhum lugar. E aí você dá umas ideias, nada a ver e reclama, velho. Mas reflita, tá ligado? Não, não tem como refletir. Eu sei que você falou que não faz o menor sentido. Como assim? Eu não te pedi smoke porque eu não queria. Precisava de smoke nenhuma sua. Aparentemente precisava. Aparentemente precisava. Que precisava. Ah, velho, não. Ué, cara, se smoke não fosse importante, os profissionais não usavam, cara. Calma, pra que que vai usar smoke de fim de round pra executar? Pra nada, pra nada. Calma, deixa eu completar. Pra que que vai usar pra executar se tá morrendo antes? Um minuto e trinta tá morrendo. Vai dominar B primeiro. Quando volta pra dominar o meio, pra poder usar as smoke, já morreu. O cara do campo assaiu sem flash. Tem escuro aqui. Dois escuro, dois escuro, dois escuro. Eu vou der aí. 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 Plantando. Ai, comeu. Tá um sol. Passou, passou, passou. Uma bala. Beleza, beleza, beleza. Tem AK. Alguém tá sem AK? Alguém tá sem AK? Quer AK? Quer AK? Aqui, ó. É a minha, minha, minha. Não, é que eu peguei a arma do cara sem querer. Tava oferecendo AK que era minha, velho. Entendi. Você é muito caridoso, né? Bola tovar aqui escuro, tá, BT? Tem pra escocar? Tô mirando de AW. Não, tô mirando de AW lá. Tem A, tem A. Tem varanda, BT. Passou, passou. Dois, dois escadrados. Recuei, velho. Dois a esquerda em cima, Gal. Mal aí, acho que eu errei o tiro e o cara te matou. Eu vi, eu tô... Mas tá bom, ganha no round. É. Defesa, defesa no carro. Peguei do bombo. Tenho flash, sincero. Comeu, comeu, sal. Flechei, flechei. Peguei. Vinda, Gal. Rampa, rampa, rampa. Rampa, rampa, rampa. Tá rampa. Sim, pode cruzar. Beleza. É o plant, é o plant. Eu jogo primeiro, Gal. Tô morto. Tá, peraí. Vou passar pulando e você mata. Tá. Tô bom, Gal. Tô correndo pra CT, talvez. Flashbang out. Boa, Gal, é isso, papai. Que dança, né? Que dança da morte, velho. Que dança. Porra, firma, essa mira, foi direitinho, cara. Pô, vocês são muito exigentes, cara. Quer ficar aqui mirando? Fica aqui mirando. Ai, comeu, vou aqui, Gal. Dois, 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 quatro. Aí mesmo, vou direita. Pode ir lá. Vou direita, Dani. Ai, eu pensei que era... Vinda, Gal. E eu vou tacar a guerra nesse meio, Gal. Vai ficar bagunçado isso aí, não. Eu vou tomado, Dani. Nossa. Ah, que cagada, Fê. Trifor me matou, tudo matado. Ó, um dentro da liga, tomaram o dano, tá? Nossa linda, Daniel. Pensava tomando pra B, tá? Beleza, pega a W no meio, CC. Pega a W no meio. Outro no meio, lugar. Hoje tem, hoje tem, porra. Nossa, jogou muito, velho. Vambora, vambora, vambora. E o aula, Gal, é isso. É agora, vocês com a C4 aí. Ah, ele fez barulho aqui, ele fez barulho. Ah, é vocês. Tá, vai. Ganha um quadrado. Ah, ele, ó, um BAS-TR, um BAS-TR, não vai ter ninguém aí, eu acho. Comeu, comeu, mais. Comeu, comeu, mais. Comeu, comeu, mais. Comeu, comeu, mais. Acho que ele não comeu, Gal, se não ele matava o C4. Comeu, comeu, comeu. Tira a cara, Gal, tá solo aqui. Tô vindo quadrado, quadrado, Gal. Deixa eu passar, o C4, deixa eu passar quadrado. Maroto. Puxa. Dois. X1. Tá no bombe. Defusando, defusando, confia em mim. Aí você vai devagarzinho, sem fazer barulho, pra ele achar que você não tá indo, Gold Chris, tá ligado? Se você correr pra cima dele, ele para, tá ligado? Entendeu? Se você vai só no maneirinho, ele não ia parar de defusar. Mas valeu, foi good. Aí, rush B, rush B, o Gold Chris não resp, ó. Ué, agora não tem, não tem, não tem. Aí é good, dropa, tudo pro alto e rush B, só isso. Mas tu vai rushar pra esquerda ali, pra Nilba, tá ligado? Da B, e ele vai embora. Ah, tá Mc10. Se você dropar, ele apagou, que já puxou. Ah, caiu uma Mc10 no meio do Deus, caiu, ele tá... Não apagou, não, ele não apaga, não. Não apaguei, ó, velho. Dendo bomb, dando bomb, na F1, eu não consigo apagar, eu não consigo apagar. Eu que peguei a kill, rapaziada. Eu que peguei a kill, velho. Olha isso, eu que peguei a kill, velho. Vem, ô, não, não, deixa eu organizar. Tinha quatro caras na minha frente, velho, tinha quatro caras na minha frente, bicha. Gal, compra sua K, Dani também, vai Galil. Tem um no quadrado ainda. Avançou, avançou meio, quem tá aí? Eu. Avançado lá, Ciro. Aonde? Ampa? Uhum. Já voltou. Aqui embaixo ou voltou? Já voltou, já voltou. Dani, puxa o zoom da Alpa pra chamar mesmo, que eu acho que ele tá de uma do bomb. Ok. Nada. Tá aqui. Onde é aqui? Planta, planta. Tá CT. Bases. Boa. Vou ter que dar o clear, coxa, tá? 2x1. Mais um base. Sol. Sol. Beleza. Sem gente. Boa. Boa, guys. Balada da RPA. Moleque, é muita doideira, velho. Cê joga muito rápido, mano. Ou o contrário. O contrário também é verdadeiro, tá ligado? Rapaz. Que coisa de crise, né? Rapaz.